Este espaço está aberto hoje para discutirmos o preço da energia elétrica que todos nós pagamos. Por que o Brasil tem a eletricidade mais caras do mundo? Para discutir esse assunto, estão aqui o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, e o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o engenheiro eletricista Nelson Fonseca Leite. O Brasil tem o preço de energia dos mais caros do mundo para o consumidor brasileiro. Quando eu falo consumidor brasileiro, eu não me refiro só à indústria, me refiro à dona de casa, ao bar da esquina, me refiro aos hospitais, às padarias, aos bares, enfim, todos nós pagamos uma conta de energia. E, cara, 80% da nossa matriz energética é de hidroeletricidade, ou seja, 80% são hidroelétricas. Então, nós geramos, produzimos ao custo mais barato do mundo a energia, e para o consumidor nós temos o preço dos mais caros do mundo. Então, temos um problema. Olha, a questão do preço da energia elétrica no Brasil é uma discussão muito ampla, e nós não podemos analisar o preço da energia elétrica sem analisar a carga tributária e os encargos. De cada R$ 100,00 que o consumidor brasileiro paga, na média, R$ 45,00 vão para tributos e encargos. Isso é de deixar qualquer pessoa boquiaberta, né? Ou seja, se aparecesse um ET aqui que não conhecesse nada da terra e visse o fluxo de caixa de uma empresa, que de cada R$ 100,00, R$ 45,00 vão para tributos e encargos, R$ 31,00 vão para a geradora e a transmissora, e R$ 24,00 vão para a distribuidora, e perguntassem para o ET o que é isso, ele iria dizer que é uma grande arrecadadora de impostos e tributos. Eu não posso deixar de pensar na gasolina também, que é semelhante, como é que a gente onera exatamente a energia. Exatamente. Então, a carga tributária é muito alta. Quando nós comparamos as tarifas brasileiras com as tarifas internacionais, com impostos, ela parece muito cara. Quando nós comparamos as tarifas sem impostos, porque a maioria dos países não cobram impostos de energia elétrica nesses níveis aqui do Brasil, nós vemos que a parcela que realmente fica com as empresas não é exagerada comparada com outros países do mundo. Muito obrigado, doutor Nelson, muito obrigado, doutor Paulo, que não pode a gente ficar sem energia e pagar uma energia tão cara. Espaço aberto, volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.